O Hortulo Paredes até usava, o Pai do Carlos até usava ainda mais baixo, mas só esse era da parte que sabia. E divulguei-o depois da morte dele. Foi porque eles queriam copiar nos discos do Hortulo Paredes, porque o Hortulo Paredes já sabe, era uma pessoa que conhecia bem os meandros todos, os guitarristas e tudo. E então ele abaixava a guitarra mais meio tom, que eles iam copiar e não conseguiam tirar a tonalidade. E nos discos eles iam copiar e não conseguiam, porque a guitarra estava mais baixa, meio tom.